Agora, gente, nós já fizemos toda a parte da preparação, iniciamos a preparação da esmaltação em gel, fizemos a parte com o gel base, isso daqui é um processo que não pode botar na esmaltação em gel, tá? Não pode, tem como eu fazer sem fazer isso? Não, não tem, não tem como a gente pegar uma unha e ir direto pra uma esmaltação em gel sem fazer esse passo, tá? Isso daqui é o início da nossa esmaltação, porque tem meninas que falam assim, ai, isso daqui é uma blindagem, é uma blindagem, se eu vier aqui e finalizar só com top coat, é uma blindagem, e aí eu posso fazer uma esmaltação comum por cima, tá? Mas também é o passo inicial da minha esmaltação em gel, o esmalte em gel e a blindagem só tem uma coisa que diferencia eles, é que o esmalte em gel entra no meio da blindagem, ele entra entre um passo e o outro, ele vai entrar entre a minha preparação e o gel base antes do top coat, e se fosse somente blindagem já é direto agora com top coat sem o esmalte, entendeu? Então, tem como eu fazer sem blindar ela antes? Não tem, primeiro você faz o passo da blindagem, e aí esmalta e finaliza com top coat, tá bom? Porque o que acontece, tem meninas que falam assim, não, mas eu quero fazer só a esmaltação em gel na minha cliente sem passar os preparadores e sem fazer a blindagem, né, digamos assim, antes, isso não existe, isso daqui simplesmente é um passo que entra na esmaltação em gel, tá? Então, não tem como dispensar isso, é super importante, não dá, não tem como evitar, se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? Vai sair todo o esmalte, porque não tem uma preparação ali pra receber eles, tem gente que acha que é só ir lá comprar o esmalte em gel, soltar na unha da cliente, acabou, né, se fosse assim seria a vida, a gente ia ganhar dinheiro a rosto sem ter problema, sem ter, mas não é assim, a gente precisa fazer o processo certinho. Então, fui lá, blindei, fiz tudo bonitinho, o que eu vou fazer agora? Tem goma? Se vocês põem a mão, tem goma. Se eu vier direto com meu esmalte em gel aqui em cima, sem limpar essa goma, meu esmalte, eu vou fazer assim, ó, ele vai começar a escorrer, tá? Ele vai abrir. Pode filmar? Pode, podem filmar. Que cor tá? Como a cor parte, os rosa. Pode achar. Você consegue em todas? Só em uma? Não vai. Tá francesa. Ai, meu Deus, amor. Eu quero a pinta de rosa com francesa. Tá francesa. Tá, tá, então, ó. Depois eu faço isso aqui. Aí dá pra gente fazer a francesinha. Então, vamos lá, vou pegar um esmalte aqui, que dê pra gente conseguir visualizar o que tá sendo feito, aí depois eu removo, tá? Tá? Tá. Tá bom. Tá bom. Tá liberado? Sim, sim. Tá vendo, gente, a gente pega a modelo, ó. A modelo existe. Não pode. Não pode escolher. Eu quero um riquinho. Eu quero um escoito. Rosa. Vamos ver. Ai, esse é lindo. Ó, ó. Achou. Vamos lá, ó. Então, vou começar por aqui. Nessa daqui. Tá com a goma. Eu preciso tirar a goma. Eu tiro sempre a goma. É a minha forma de fazer, tá? Porque dessa forma eu vou evitar que meu esmalte escova pros cantos. Vamos pegar a goma de gelbase. Nós vamos começar agora a fazer a resmaltação. Vou pegar aqui o dedão pra vocês verem. O que acontece? Eu preciso verificar se tá tudo no lugar. Se não escorreu, ó. A gelbase. O gelbase não pode ter contato com a pele. Vou pegar meu palitinho. Ó, aquele mesmo palitinho que eu fiz lá no começo. E vou conferir esses cantos. Vou passar meu palitinho pra ver se tem alguma coisa prendendo ele, ó. Tá vendo? Ó, que eu deixei ele pegar um pouquinho. Aí vocês não precisam se desesperar. Pode acontecer. Vai lá na onde pegou um pouquinho do produto, ó. Bem de levinho. E tira só ali na onde encostou. Lembra que a gente precisa criar o bolso? Então, meu produto, ele foi pra dentro do bolso. Isso não poderia ter acontecido. Tá? Se acontecer, a gente corrige antes de pôr o esmalte. Se não corrigir antes de pôr o esmalte, o esmalte vai acompanhar aquilo lá que foi lá pra dentro da cutícula. E o meu produto vai começar a empossar tudo lá dentro. Tá? Ele vai ficar empossadinho. Limpei. Eu já vi na onde que tava o erro. Tô subindo bem a minha cutícula. Eu vou começar a esmaltar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma camada fina. Sempre vou trabalhar com camadas finas. Não trabalho com muito esmalte, com muito produto. Porque esse daqui é um gel. Se eu pôr muito, ele vai pras laterais e ele vai... Vai ficar empossado. Ele vai ficar gordo. Os campos vão ficar gordinhos. Tá? Então, não vai ficar... Bom, ele vai ficar empossadinho pras laterais. Eu vou começar fazendo a esmaltação do centro. Quando eu vou aproximando da cutícula, eu vou próximo e puxo. Eu não deixo encostar. Aí, beleza. Agora eu vou fazer a lateral. Eu vou me atentar somente à lateral. Vou tirar o excesso do meu pincel. Vou puxar bem aqui. Vou começar a aproximar desse canto. Eu não tô ligando com o lado de dentro do meu pincel. É só com esse, ó. Que tá aqui próximo. Puxei. Agora eu vou virar a mão e vou me atentar ao outro lado. Vou fazendo o contorno, ó. 0,58 da Daisy, tá? Quem gostou da cor. Depois vão me perguntar, então já vou mostrar. Aí, beleza. Fiz a primeira camada. Só que eu ainda não cobri tudo, ó. Se eu puxar aqui ainda consigo ver que ainda tem unha lá, ó. Tá vendo? Tá sem esmalte. E aqui no cantinho também. Eu vou deixar assim e vou levar na cabine. Pode ir lá, tá? Deixa mais ou menos... Põe o dedão em pézinho, porque o dedão é mais difícil de secar. Eu vou deixar mais ou menos 30 segundos. Tá bonito? E agora eu vou pegar meu pincelzinhozinho. Esse pincel, esse é um pincel de contorno. A gente precisa ter... Porque a gente não aproxima tanto o esmalte com o pincel do próprio esmalte, tá? Porque senão ele vai encostar. Então aqui já entra a parte do capricho. Já me perguntaram, você ensina isso para as suas alunas? Eu falei que sim, tá? Só que eu ensino para vocês, depois vocês têm que ter o capricho de colocar em prática. Porque tem meninas que olham para isso daqui e falam assim, já tá bom. E para por aqui. Tá? Então façam o contorno desse capricho na unha, ó. Eu vou subir mais um pouquinho a cutícula. Eu empurro bem. Tá vendo que eu vou afastando para me ter aqui, ó. Uma área para eu poder trabalhar, ó. Ó, subir. Eu vou pegar um recipiente bem limpinho, bem bonitinho. Vou pôr uma gotinha de esmalte. Coloquei essa gotinha de esmalte. Eu vou começar agora a fazer o contorno. Bem pouquinho, eu vou lá dentro, ó. Como se eu estivesse jogando esse produto lá dentro, sem deixar ele encostar na pele, ó. Isso daqui vai dar aquela sensação de que meu esmalte realmente tá saindo de dentro da cutícula. Vou virar aqui a mão. Vou fazer o lado de cá. A lâmina tá completamente limpa, gente. Não existe esmaltação em gel sem cutilagem antes. E sem cutilagem perfeita. A cutícula tem que estar extremamente limpa. Fiz o contorno bem gracinho, né? Agora eu vou pegar e vou fazer a minha segunda camada. Vou limpar bem o pincel, ó. Deixar com pouquíssimo esmalte porque ele é bem pigmentado. E vou cobrir agora se tiver alguma manchinha. Como eu já me aproximei lá, ó, da cutícula, eu já não preciso mais me atentar tanto. Agora eu vou ficar de olho no quê? Se esse esmalte tá todinho da mesma cor. Se a unha não ficou com nenhum desnível, com nenhuma parte sem esmalte. E agora eu vou levar na cabine por 30 segundos. Por 60 segundos. A secagem do esmalte em gel é ao mesmo tempo pra todos ou depende da marca também? Depende de marca, tá? Tem alguns que demoram um pouquinho mais, né? Tem, sim. Principalmente que ficou muito pigmentado. Muito pigmentado. O branco demora um pouquinho mais. Pode pôr lá. Os esmaltes que são mais pigmentados, eles começam a inibir um pouco a luz, passar pra baixo, sabe? Então a gente precisa deixar um tempinho maior. Quando é um esmalte em gel mais translúcido, mais clarinho, mais ralinho, ele seca mais fácil. Geralmente eu deixo 60 segundos, tá? E se eu olho e fico meio na dúvida, eu deixo um pouquinho mais. E aí o próximo passo depois disso é a gente, sei lá. Quando nós vamos passar o finalizador, não pode ser selante. Tem que ser top coat. O top coat tem dois tipos de top coat. Tem um top coat que tem goma e top coat que não tem goma. Que é aquele lá que fica meio lentinho em cima. O top coat que tem goma, ele é mais flexível. Ele é bem indicado pra esmaltação em gel. E eu acho que ele acaba meio que durando até um pouquinho mais a esmaltação, tá? Ele evita dela ficar muito rígida. Só que por ele ter goma, a gente precisa esperar... Depois que tira a mão da cabine, a gente precisa esperar um pouquinho antes de tirar a gominha dele. Porque se ele tem goma e eu já vou lá, tiro da mão da cabine e já limpo a goma, automaticamente eu perco todo o brilho da minha unha. Tá? Você tentou? Não. Então passei e agora eu vou passar o top coat. A mesma coisa, gente. Eu preciso passar com muita cautela pra eu não encostar na cutícula. Nossa, esse vidro aqui é ótimo. O pincelzinho dele é bem pequenininho. Certinho, ó. Olha lá. É o que a vó me indicou no dia que eu vim fazer o... De fibra, eu falei que ia fazer esse. Nossa, ele é maravilhoso. A gente não pode usar o selante, né? Não, o selante não. Tem que usar o top coat. A vó, olha, com essa pretinha, com essa aqui, né? É, traga com essa. Ah, não. É, deve estar para desmaltar minha unha hoje. Se eu fosse você, eu faria assim, né? Aqui no curso. Porque mesmo tendo um pouquinho, você já vai ver um resultado muito diferente no seu acabamento. Pode ir lá na cabine. Vou deixar lá 60 segundos. Não sei qual que custou isso não. Foi no bolo do cartão. Ah, avança. Tem, tem. E é o último. Eu comprei esse e comprei o rolinho azul da Piu Bel. E esse eu também posso usar na fibra. Pode. Remover a esmaltação de gel e a blindagem, vocês já aprenderam. Fazer a blindagem também, vocês já aprenderam. Porque é o mesmo passo, sem o esmalte em gel. Tá ok. Aprender a fazer a esmaltação em gel. Aprenderam a fazer a cutilagem com motor e brocas. Aprenderam a fazer com a remoção, com a bola e com o alicate, certo? Aprenderam a criar o bolso. Sim. Então agora é só pôr em prática. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque eu quero um resultado assim. Vixe, aqui tem muita cutilagem. Maravilhoso. Eu quero ver o resultado final de vocês. Como se eu já fizesse atendimento há muito tempo. Gente, algumas marcas têm um selante que ele é vidrificado. Então esse selante que é vidrificado, ele não pode ser utilizado na esmaltação em gel. Porque ele vai trincar, ele craquela, ele craquela a esmaltação. Tá? Então não pode. Nossa, que lindo. Eu teria que ter esperado um pouquinho mais, eu acho. Será que vai perder? Não perdi. Tem bom, vai dar certo. Ó. Aí eu vou dar lustre nele pra ele brilhar muito. Ó, gente. Que lindo. Finalizada. Tá? E aí minha cliente pode ficar até 30 dias com esse esmalte. Olha que vida. Não sai com acertão, não sai com nada. Certo, meus amores. As meninas que querem no online, eu disponibilizei ele na minha técnica de fibra também, tá? Passei uma... Dei uma enxugada no conteúdo pra vocês pra dar uma abrida de mente. Quem for de Ribeirão Preto, corre pra nossa sala de curso que tá top. Certo? Bora lá? Vamos fazer? Vamos acompanhar essas meninas agora? Enquanto isso, gente, eu só vou tirar aqui... É um resumo, né? Esse aqui eu não tenho lá ali. Esse negócio eu não tenho lá na frente. Vai lá ver as cores que tem. Vai lá ver as cores. Ah, esse aqui é o coletor. Eu tenho. É, eu tenho. Eu tenho. Gente, quando vocês vão iniciar na arruma do material, só quando acontece... É porque depois eu não tenho mentira pra mim. Aí vai na sua arruma da área de curtir, não quer ficar, né? Porque depois a Val vai embora. Pra fazer a cutilagem. Acho que ela vai fazer nela mesma. Qualquer coisa eu te dou um grito. Eu acho que vai dar certo. Qualquer coisa eu te grito. Vou fazer a remoção aqui. Ai, eu desliguei o... Obrigado. 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 Meninas, organiza a mesa. Se vocês quiserem fazer uma pausa rapidinho pra comer um lanche aqui do lado, pausa, vai lá, come e já volta. A gente já vai direto, tá? Eu acho que é melhor. Porque aí vocês já voltam pra prática, tá? E aí, vai abrir. Olha aqui. Tá bom. Deixa eu abrir. E aí? Tá bom. Não, tá bom. Tá bom. O que é que tem lá? É, aqui então. Olha a importância de ter a preparação antes. Né? Gente, quando a gente faz a preparação, a gente faz lá a gel base, bonitinho, antes de fazer a esmaltação, quando a gente vai remover esse esmalte, o que tá lá embaixo, ele protege a nossa lâmina. Então, na remoção, eu não danifico a unha da minha cliente, tá? Porque embaixo tem gel base, tem aquelas camadinhas que eu ensinei pra vocês que vão proteger a unha, ó. Então, ela vai tá sempre bem, bem bonita, ó. Tá? Não danifica absolutamente nada. Que horas são, cara? 15. 15 horas até o que? Amazonz... Amazonz aqui. Meninas, até 11 e meia, pode fazer um lanchinho, tá? Antes da gente começar, porque a gente já pega direto. Entendeu? Pode ser. Entendeu? Não tá lá. Entendeu? Não foi, vai lá. Ai, meu Deus. É a louca dos povos. É a louca dos povos. Ai, meu Deus, eu me doido. Confirma lá com a Dani, porque tem um desconto, né, que você vai fazer pagamento de dinheiro, depois você vê lá. Ok. A Dani. Ah, tá. Na hora que você voltar, eu vejo pra você, tá? Só uma francesa, não tá? Eu trouxe a barra da Kinex, mas você falou que ia usar da Lava? Então, mas eu já prendei essa daqui com essa, agora eu vou utilizar nessa mão aqui, eu vou utilizar essa. Porque ele já vai dar um fundinho, sabe? Aquele dia que você comprou a Kinex. Vai descendo os dedinhos pra não ir pra cutícula. Ah, acho que essa vestida é o pincel. O pincel fino, ó. Só de fazer a baby. Aqui, como já tá preparado com a base, eu só vou direto com, só tirei a cor, mas não tirei a base, então não preciso nem preparar. Acho que já deu um fundo bonito, olha. Deu? Até 11 e meia. Até 11 e meia. Rapidinho, Mi. Porque a gente já volta, já pega firme até a base, pega a cutilagem e a mindagem e a esmotação direto. Tem que deixar meu pincel grande, tá? A meia pano, né? Esse aqui que você é que fala, né? Isso. Ele é ótimo, tem aí, tá, gente? Chegou. Depois, na hora que vocês voltarem, acho que a Dani já vai tá aqui e ela vê pra vocês. Tirar a gominha. Tirar a gominha e agora eu vou fazer mais uma alçação bem, bem, bem linda. Bem linda. Bem linda. Uma francesa, gente. Bem maravilhosa. Tá vendo? Por isso que ela não queria cor, ó. Não queima cor, não queima. Vou tirar a goma do esmalte também, porque como é francesinha, se eu fizer direto, ela vai começar a querer abrir ali. Parou aí. Acho que parou, parou. O quê? Parou não. Tá rodando aqui, bonitinho. Sua internet aí, tá? Que tá no 4G. Aí eu acho que você tá no Wi-Fi. Uhum. Uma gotinha de esmalte. Bem quietinha, tá? Senão a nossa francesa não sai. Você vem de esmalte X e D? D e Z. A gente tem aqui o D e Z, gente. D e Z that, as guidas do manch, se eu dobrar ali. Tchau, 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 Tchau. Tchau, TchauYeah, Tchau. Que linda. Vou ficar um nojo. Gente, eu sou demais. Vai lá, tá? Pra eu abrir. Pra eu abrir um pouquinho. Cinco segundinhos, mais ou menos. Pode ir aqui. Ah, é só pra quem for daqui de Ribeirão, né? Porque a gente não faz, a gente não envia. Ela quer saber qual a numeração do pincel. Gente, pincel 00 de desenho, tá? 0, 0, 0, 1. 0. Muito capricho, porque não existe mágica, tá? Se a gente quer um serviço bem feito, a gente tem que caprichar. Às vezes a gente quer entregar um resultado pra cliente, só que a gente não quer ter trabalho, né? A gente não quer ter, assim... A gente quer as coisas muito fáceis, né? A gente quer ganhar dinheiro, mas não quer... Fazer rápido. Mas quer fazer rápido, quer qualidade e quer usar qualquer tipo de produto. Então, mágica não existe, tá, gente? Pra entregar, servir de qualidade tem que ter dedicação, tem que ter conhecimento do que tá fazendo, do material que tá se utilizando. Então, não existe uma mágica, não. Pode pegar. Esse esmalte aqui, pra quem perguntar, é da Nail Perfect, tá? Ele é bem pigmentado, só apaixonado. Pode dar, tá? Só pra dar uma fixada bem rápido. É com esmalte em gel. É, com esmalte em gel. Se fosse no esmalte, não daria tempo. O esmalte iria secar e não ia dar pra mim fazer esse contorno que eu estou fazendo com tanta... Calma, sabe? O esmalte, o esmalte normal, ele não permite que eu trabalhe durante tanto tempo, assim, nele. Ele seca, né? Já esse daqui, não. Esse daqui, ele só vai secar quando eu levar a minha mãozinha lá na cabine. A mão da minha cliente lá na cabine. Então, ele permite que eu trabalhe, que eu desenhe. Que eu faça todo o contorno. Bom dia, o que foi feito antes? Foi feita a preparação e a esmaltação. Então, eu utilizei um esmalte bem clarinho aqui de fundo. Não é alongamento, tá? A unha dela é uma unha natural. Então, vamos lá. Tchau. Em qual site podemos conseguir os produtos, não sou de Ribeirão? Gente, vocês precisam pesquisar. Dá uma procuradinha, Mercado Livre, Google. Os produtos pra blindagem, né? Só pra esmaltação que não tem, mas pode por lá. Uma loja online que eu confio muito é na Bonita de Mais Vendas. Já tá com a gente há mais de três anos, né? Nunca deixou nenhum cliente nosso na mão. Então essa eu posso, assim, dar referência pra vocês que realmente vocês vão comprar e que o produto vai chegar. A gente indicar as pessoas hoje tá meio difícil. Então eu só indico aqui quem realmente eu já conheço, tá? Mas quer ver o esmalte de fundo, cara, o que você passou. É o da Bela Rosa, o esmalte da Bela Rosa. A numeração dele é o 002. Se a cliente quiser fazer esmaltação nos pés, é o mesmo valor do convencional? Não, a esmaltação em gel é cobrada um valor à parte. Por exemplo, aqui no estúdio, pé e mão comum é 50. Só uma mão com esmaltação em gel é 60. Só a mão com esmaltação em gel é 60 reais. E se fosse o pé também, 60 reais. Por quê, gente? Porque isso daqui é... Nossa, é vida, né? A cliente, ela vai... É como se a gente já estivesse cobrando pelos outros atendimentos que seriam feitos nas outras semanas. E ela tem a praticidade de não ter que voltar pro salão. Ela vai ficar com uma unha impecável por 20 dias, 25 dias. No caso, assim, ó, de uma francesinha que não dá o desfalque lá na área da cutícula, ou até mais tempo. Porque geralmente o esmalte de gel vai começando a dar o desfalque da cutícula. Se eu faço uma francesa... Pode ir lá. Ele vai ficar... A unha vai ficar bonita por muito tempo, né? Tira. Vocês perceberam como que usa bem pouco? Porque o esmalte, ele é bem pigmentado. Então, eu vou distribuindo ele na unha. Ele vai... Conforme eu vou puxando o meu pincel, ó. Eu faço ali o contorno. E conforme eu vou trazendo ele pra ponta, ele já vai pigmentando o restante, ó. Então, um vidro de esmalte em gel me dura muito tempo. O que você pediu, tá? Pediu o lente? Uhum. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Fidelizar cliente, né? Pra gente ganhar mais dinheiro. Não é somente falta de trabalhar rápido, tá? Porque se você trabalhar rápido, entregar um serviço de qualquer jeito... Sua cliente não vai ficar contente, ela não vai te indicar pra ninguém. Então, ao invés de você fidelizar, você vai espantar. Uma coisa precisa andar junto com a outra. A gente tem que ter qualidade de serviço. Ter agilidade, mas não preservar isso. Não preservar somente isso. Tá? Nossa agilidade, ela vai vindo com o tempo. Por exemplo, as primeiras vezes que eu fiz a técnica de cutilagem com motor e eu fui colocar em prática aquilo que eu tinha aprendido... Eu levava... Eu levei duas horas pra fazer uma cutilagem e esmaltação. Esmaltação comum, tá? Não tô falando aqui da francesinha, não. Depois, com o tempo, o que aconteceu? Eu reduzi meu tempo pra 30 minutos, 40 minutos, fazendo com a mesma excelência. Só que de início eu não estava procurando ganhar tempo. Primeiro a gente aprende, primeiro a gente treina. Então, o treino, ele não vai ser rápido. Você pegar seu material pela primeira vez e pôr em prática não vai ser rapidinho. A gente vai conseguindo isso de acordo com a prática. Então, por isso que eu sempre falo. Inclusive, isso é um dos passos lá do... É um dos passos de todos os nossos cursos, né? Tanto online quanto presencial. Primeiro nós ensinamos as meninas a fazer o passo a passo, unha por unha. Beleza, aprendi, já memorizei todo o passo a passo. Agora nós vamos pôr em prática na unha de uma modelo. Depois nós vamos pôr em prática na unha de uma amiga. Nós vamos pôr em prática e aí nós vamos indo até a gente chegar na cliente. Porque eu falo que a gente não faz treino em mão de cliente. A gente não treina em cliente. Então, tem um processo, tá? E a gente precisa... Eu falo que quem não suporta o processo... Não vive... Quem não suporta o processo não chega, né? Não, a gente quer. Não vive o resultado, né? Então, a gente precisa suportar o processo. Não vive o propósito. Quem não suporta o processo não vive o propósito. Às vezes é difícil pra gente suportar o processo. A gente quer já plantar e colher na mesma hora e essas coisas não existem, não. Por isso que, às vezes, vocês se frustram e param no meio do caminho. Quando eu falo pra vocês que é possível, ó... É possível isso, é possível você chegar... Eu vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem assim, né? Falando sobre mim mesmo. Eu tinha um objetivo que era conseguir a nossa casa. A gente vivia de aluguel. Isso eu já contei várias vezes. Põe lá. Põe lá na... Na cabine. E se eu não tivesse mantido o meu foco, eu não teria conseguido. A gente conseguiu depois de três anos. Então, a gente passou por um processo. A gente suportou as dificuldades. Foram várias noites aí. Trabalhando tem gente que pensa assim... Nossa, então eu vou ganhar muito dinheiro com a fibra. Fazendo fibra, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que não quer passar pelo processo. Então, não existe milagre, né? Não é uma fórmula mágica. A gente vai ensinar vocês como fazer. Depois vocês precisam ter aí... Força de vontade. Não desistir pra poder chegar. Às vezes tem meninas que falavam... Eu quero, tá? Você quer? Você tá treinando? Não. Você tá fazendo? Você fez isso? Não. Como que quer? Então, não bate, né? Não dá certo mesmo. Aí eu vou passar aqui um top coat. Bem shiny da Lara Machado. Vamos ver como que vai ficar. Bem gachinha, gente. Quanto cobrar... Qual o valor cobrar no alongamento e esmatação? Então, gente. Como eu falei pra vocês. A gente cobra... Aqui deu uma... Vou ter que corrigir. A gente cobra... Sai mais ou menos 35, 40 reais a esmatação em gel. Então, a gente coloca o valor do alongamento mais a esmatação em gel. Fê, acabou? Fê, acabou? Fernanda... Acabou? Eu quero ver, tá? Eu tô na live. Depois pede pra cliente vir aqui pra me ver. A diferença entre selante e top coat? Eu falei lá no começo, gente. O selante, ele é vidrificado. Ele vidrifica. Ele é próprio para alongamento. Tem algumas marcas que colocaram como selante. Aí a linha puxou. Eu vou acertar. Tem algumas marcas que tá escrito selante, mas a gente sabe que não é, que é top coat porque ele é siliconado. Esmaltação em gel tem que pôr fibra? Não. Ela é na unha natural, então não precisa pôr fibra. Pode ser feito na fibra, pode ser feito na... Você gostou do top da Lara? Gostei. Ah, tô fazendo um teste, né, gente? Mas ele é uma gracinha. Super bonitinho. Não tem como a gente falar que não, né? A pessoa é super referência. Vocês acham que ia sair qualquer coisa? Eu já sabia que o negócio ia fazer, ó. Vai lá, tá? Pode pôr todo 120, tá? Gostou? Gostou? Ah, menina. Bonito. Gostou? 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 Dá outra marca, não tá secando. O que que tem aqui? Lindagem? Tirando esse aqui que é a poligela. Você usou o esmalte ou base de cor antes do que você fez? Usei um esmalte. Não tem como seca lá. O Liliane Ribeiro é do Paraná e de um, quando você não vai mandar, porque ela vê todo o mundo que tá falando. Ai, que gracinha. Liliane? Liliane. Beijo, Liliane. A Grazi está iniciando, está cobrando alugamento e esmaltação de R$ 75,00. É um processo, né, Grazi? Na hora que a cliente descobre os benefícios, que ela vê que aquilo é bom, que vocês conseguem mostrar pra elas os benefícios, aí elas não querem mais outra coisa. E é assim, gente, ó, nós trabalhamos com mulheres. Uma mulher faz, todas elas querem. Uma cliente faz, todas as clientes querem. Então é muito... O público que nós trabalhamos hoje é um público muito fácil, porque as mulheres são influenciadas por outras mulheres. É, propaganda boca a boca. Como que eu fazia? Era até uma forma de eu estar interagindo com as minhas clientes, né? Eu tinha um grupo no WhatsApp e às vezes eu colocava lá assim, ó, a primeira cliente que tiver aí ligadinha e levantar a mãozinha, sabe aquelas emojis de mãozinha, aquelas coisas? A primeira que se manifestar aqui e levantar a mão vai ganhar uma blindagem. Aí eu dava uma blindagem pra cliente. Naquela semana que eu dava aquela blindagem eu postava, falava dos benefícios, um monte de cliente que vinha atrás e queria fazer a blindagem. Então nas próximas eu cobrava. Era só uma forma de eu mostrar o meu trabalho, né? Fazia uma de graça e dali a pouco tinha dez fazendo. Sabe? Porque via o... Deixa eu ver uma coisa, deixa eu ver a mão aqui. Secou o top? As notas são em gel, o certo é só fazer a cutilagem seco? Não, não necessariamente. Dá pra fazer sem... Sem fazer a cutilagem a seco. Porém precisa estar muito limpa, tá? A cutícula. A esmatação em gel antes, qual o processo? Mesmo do alongamento? Mesmo, só que a gente utiliza o gel SoCoff, tá? Não é gel de construção. Grazião, você futuramente vai fazer todos os seus custos. Amém, que gracinha. Gente, não é por mim, tá? É assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Às vezes tem aluna que até paga o sinal pra vir no curso. Chega lá na última hora, ela desiste. Ela perde o valor daquele sinal, porque o valor do sinal não é reembolsado, né? Pra curso presencial. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, vou perder só o valor do meu sinal. Não, ela não tá perdendo só o valor do sinal dela. Ela tá perdendo muito além. O sinal é o... Sabe? É nada. É o mínimo. Perde tudo aquilo que ela tá perdendo. Depois que vocês fizerem o primeiro curso, gente, vocês não vão querer mais parar, tá? Depois que vocês tiverem todo o conhecimento, que vocês entenderem tudo o que vocês fazem, o porquê de cada coisa, porquê que um produto dá certo pra uma cliente e não dá certo pra outra. É uma coisa que é muito extenso. Por mais que eu venha aqui em uma live e demonstre pra vocês, o negócio não é fazer, é saber o que está fazendo. Você entendeu? Fazer, o fazer, o fazer, o fazer, vocês entendem, vocês fazem, porque vocês sabem o que está fazendo. Então é muito diferente. A Deise Monteiro falou, Estupã, estou aqui me recuperando e te assistindo. Ai, a Deise, ela é uma graça, gente. Deise, ela tá no curso online. Ela não deixa de assistir uma live, você tá vendo? Além de estar fazendo online, ela tá aqui presente. A Liliane do Paraná. Amada, tô aprendendo muito com você. Me tire uma dúvida. Posso passar esmalte sem ser em gel antes que eu toque com? Não. Tá? Porque o esmalte normal, ele tem um tempo de secagem. Deixa eu ver como ficou, tá? Deixa eu mostrar aqui. O esmalte em gel, o esmalte comum, ele tem um tempo de secagem. Posiciona a mãozinha aqui em cima, assim, igual as russas fazem, bem? Isso, garota. Olha isso aqui, gente. Nossa, merecia uma foto, isso. Printa, gente. Printa e me marca, porque eu não vou conseguir tirar a foto aqui. Tira a print aí da imagem. Quero que vocês me marquem, tá? Ficou muito lindo. Olha. Olha, gente, é vida. Isso daqui é vida. Deixa eu ver pra ceminha. Muito linda, ficou. A Rosilene falou assim, ó. Fiz, foi assim, fiz em uma cobaia, mas a cliente não deu valor. Lavou roupa três dias, daí caiu duas unhas. Lavar roupa, gente, não vai fazer a unha cair. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa ali, ou na preparação, ou o produto não foi compatível com a unha da cliente, que acontece muito. Entenda uma coisa, gente. Isso daqui tudo eu falo dentro do curso, tá? Porque é o seguinte, por mais que eu fale aqui pra vocês, pra vocês terem noção. O meu curso online, ele tem 130 aulas. Aulas. E não são aulinhas, é aula de 48 minutos, né? É um conteúdo, assim, muito extenso. Não tem como a gente padronizar um atendimento, sendo que unha de cliente não é padronizada. É a mesma coisa que cabelo. Tem cliente que vai lá e faz luzes no cabelo, e aquele cabelo suporta. Tem cliente que faz uma luz e o cabelo suporta, porque o cabelo não é diferente, e a nossa unha é a mesma coisa, tá? A gente precisa entender que unha de cliente não é a mesma coisa, que cada unha vai precisar de um tipo de produto, tá? Que na minha preparação, pra uma, às vezes, não vai ser o mesmo da outra. Então, a gente só consegue resolver esses problemas a gente estudando, tá? Por mais que eu, tipo assim, eu tô fazendo um passo a passo aqui pra vocês. Tô fazendo de acordo com a unha da minha cliente aqui, com o que dá pra demonstrar, né? Mas vai muito além disso, daqui é somente uma unha, e as outras? E a outra cliente que não tem, eu tô fazendo uma unha, vamos supor, uma aplicação de uma fibra e uma unha reta, que tem um leito reto. Aí chega pra mim aquela que tem uma unha e cresce pra baixo. Por exemplo, isso daqui. Se eu for pôr uma fibra aqui, nessa unha aqui, a minha fibra vai ficar lá no chão, tipo, não vai ficar legal, você entendeu? Então tem um processo antes de eu pôr a fibra nessa unha. A unha cresce pra cima, a mesma coisa. Aquela unha que é mole, que é flexível, precisa de uma preparação. A unha que é dura, precisa de outra. Tem a unha que vai precisar do primer ácido, tem a unha que vai precisar do primer sem ácido, né? Tem, nossa, é muita coisa. Então, e pra gente resolver tudo isso é somente estudando, tá? Agora uma coisa que eu vou falar pra vocês. Produto não estraga a unha. Cuidar da casa não estraga a unha. Lava louça não estraga a unha. Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu fiz a minha mudança no mês de julho. E até mexer no jardim de casa, eu mexi. Eu cavoquei a terra. Eu fiz rejunte nas paredes. Eu rejuntei os pisos. Fiz com a minha mãozinha, com a fibra. Ah, isso não danifica a minha mão. Pode fazer esmaltação comum depois da blindagem? Precisa fazer a blindagem. Não, não. Esmaltação comum, pode passar em cima da blindagem? Pode, pode. Eu confundi. Pretinho do poder, serve pra finalizar a esmaltação de gel? Serve. Perfeitas, linda. Arrasou, amém. Quanto está o curso online? Vamos liberar ele na próxima semana, gente. Fica ligadinha, que olha. Nossa. Manda aí que a irmã responde. É. Grávida? Pode fazer alongamento? Pode. Você é uma mulher abençoada por Deus. Que Deus te proteja sempre. Estou apaixonada pelo seu trabalho, lordinha. Amém, lordinha. Deus nos abençoe. Muito detalhe. Temos que estudar muito. Muito. É uma lâmpada que você usa. É uma lâmpada de seis watts e meio. Uma lâmpada de LED. Deixa eu ver. Gostou? Eu gostei. Que lindo. Eu não gostei. Eu amei. Então, maravilha. Temos que ter aplicação, sim. Ela aplicou. Só que é coxista. E ela aplicou em outra profissional. Ela fez uma mãe muito grande. Que não suportava o leito dela. E ela não deixou aqui embaixo. Não ficou fininha a minha unha. Ficou apaixonada. Não está realizada agora? Eu vou até marcar ela lá. Não. Não entende. A gente precisa entender, gente. A gente precisa entender o que a gente está fazendo para as coisas acontecerem. Tá vendo? A gente chegou aqui. Ela tinha feito em outra profissional. Não é desmerecendo, tá, gente? Mas o que acontece? A profissional que ela foi, fez uma mãe extremamente grande. E ela tem um leito curto. O que aconteceu? Não funcionou. Porque a profissional não sabia trabalhar naquele leito curto. Não sabia o tamanho do alongamento que ela poderia usar. Coloco presilha na pré-carvatura. Será que é por isso que ela fecha muito? Eu faço na segunda camada. Não faço na pré-carvatura. Eu não põe na pré-carvatura. Porque não tem gel suficiente lá para poder suportar a minha presilha. Ele vai fechar muito mesmo. Posso usar aquele pó acrílico no gel para dar cor para fazer a bericola? Pó acrílico? Pó acrílico no gel? É, ele vai pigmentar, mas tem outras formas mais fáceis. Tipo, se você está trabalhando com gel, pigmenta com esmalte em gel. Por que o pó acrílico? Você é muito simples, por isso é esse sucesso todo. Diferente do que você conhece. Ai, gente, deixa eu falar para você. A minha cunhada falou assim que quem vê foto de Instagram não vê nada, né? Porque no Instagram... Como é que é? O Dan, como que é a música no Instagram? Ela é toda... Ah, no Instagram ela é top da galáxia. E no... Pessoalmente ela é top da galáxia. E pessoalmente ela é toda instagrada. Então tem muita gente que é assim, né? Instagram é top da galáxia e pessoalmente é toda instagrada. Não adianta, gente. Não adianta a gente querer ser o que não é. A gente tem que ser o que é mesmo. Bobeira. Bobeira. A gente fazer as coisas por status não vira nada não. Tem que ser o que é. Vanessa Rô. WR30. Vanessa, eu estou com problema de conexão. Manda de novo o seu comentário que eu leio aqui, tá? Manda de novo que às vezes não aparece mesmo. Mas é por causa de conexão. É banho de gel, Vã, que você fez na linha dela? Não é banho de gel, meninas. Foi uma esmaltação em gel, tá? Por que que toda vez que eu faço a fibra, na hora de curvar, quebra no meio? Porque está errando o tempo de cabine. Está colocando muito tempo na cabine. E aí o gel fica muito rígido. E aí quando vai curvar, ele quebra. Porque ele já não está mais em estado flexível. Ele trinca. Então você precisa saber o tempo do seu gel para pré-curvatura. Aí é a hora da gente sentar e fazer o teste. Porque o gel, ele vai depender, além da marca do seu gel, vai depender também da cabine que você está utilizando. Se é uma cabine de 36, de 48, se é uma cabine de LED. Provavelmente é porque as cabine UV, que é aquelas de lâmpada, nem se utiliza mais. Quem tiver dúvidas sobre cabine, tem postagem no meu feed falando sobre cabine. Tem postagem no meu feed falando sobre motores. Gente, dá uma olhada no meu feed. Está com muito conteúdo de graça para vocês. Então dá uma olhada. Tem conteúdo assim de valor que vai abrir a cabeça de vocês. Não pode ser pagamento no meu dinheiro? Pede para o Tiago acertar. Pede para a Dani acertar lá para a gente. Fala para ela acertar no dinheiro. Quanto deu? Pergunta para ele. Ele vai saber, tá? Fala para a Dani. Fala para a Dani. A resposta é para você pagar no dinheiro. É. Dani, avança. Eu vou pagar no dinheiro depois a gente acerta. Primer ácido ajuda mais na unha que tem bastante oleosidade? Não seria nem oleosidade, seria úmida. Mão mais úmida, cutícula mais úmida. Cutícula que tem oleosidade a gente consegue remover. Óleo da unha, né? Aquela oleosidade da unha nós conseguimos remover. O que acontece não é que a unha é oleosa, é que ela é úmida. Então a unha úmida, o primer ácido vai ajudar. Que broca você está usando? É vermelha? Onde eu encontro? Não, essa daqui é de cinta azul. Uma bolinha de cinta azul. Grávida e amamentando. Pode fazer alongamento de filha? Pode. Eu estou amamentando a Juju até hoje. E eu não tirei nem durante a minha gestação. Não passa no dinheiro? E qual que é o apertão, gente? Pelo amor de Deus. A feia tem lá, ela vai passar. Tem aí também? Tem. Aqui, ó. Vê lá qual que passa. Dois. Comeram? Deu certo? Eu tenho débito. Onde vende essas brocas que você usa? Na bonita demais vende as brocas diamantadas. Tranquilo. Tem numeração essa broca de bolinha? Tem, tá? Eu não sei. Não, geralmente é uma broca bola, ela é... É, de cinta azul ou vermelha. A gente sempre se refere assim, ó. A broquinha bola ou de cinta azul ou vermelha. Aqui a que eu estou utilizando é uma de cinta... É, azul. Na hora da esmaltação, você só pode usar esmalte em gel? Não, pode usar esmalte comum. Não pode utilizar esmalte comum por baixo do top coat. Você pode passar por cima, mas por baixo não. Ah, mas não está especificando lá no iFood que só pode... É, uma bandeira ou outra? Por isso. Porque o cliente fica meio assim, né, gente? Como é que faz? Ah, estou abrindo. Mosa, você está com o seu celular aí? Com o meu? Por quem que eu te pedi? Ah, eu vou... Aqui, aqui. Aqui. O que que está acontecendo? Não está, não está. E aí não consegue comer, porque o negócio não libera. Vocês comeram lanche? Eu queria dormir. Uma delícia, não é? Uhum. Oi. Oi. Ai que bola é essa, gente. Se ela levanta atrás do motorbike na Liga e fala assim, ah, depois que a gente vai passear com a Gabi. Deixa eu ver a cor. Eu acho que com esse aqui não dá. O código foi confirmado, o código foi confirmado, mas agora para comprar não está acertado. Esse é o banco de passos, certeza. Crédito. É, crédito. Meia, 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 dez crédito. Aqui, mano. É tudo de ninguém. Não, não sei. Não, mas tem que acontecer com a gente, acontece. De tudo. De tudo. Vou avaliar que deu muito trabalho. Essa vai ser minha avaliação. Eu vou finalizar só com o esmalte, tá? Aí depois eu faço o restante do processo, tá? Para a gente poder comer isso, não vai dar tempo. Você consegue avisar depois com as meninas? Dá uma hora, se passa a dar uma hora, você consegue? Qual o nome da loja que você conta? Bonita demais vendas. Deixa mais. Porque ali eu vou aproveitar para não filmar algumas coisas que eu preciso filmar para a mãe. Mal de ano. O que fazer para não sair da decoração e deixar? Colocar o produto no lugar correto. Tem que estar tudo no lugar, tá, gente? Pode tirar, tá? Tem que estar tudo no lugar bem bonitinho, porque senão... Broca de cerâmica são boas ou não? Depende do que você vai fazer. Por exemplo, a broca de cerâmica, ela é boa para fazer remoção, para dar acabamento, mas eu não posso utilizar ela na cutícula. Então depende de onde você vai utilizar. Ela é boa na função dela, no lugar dela. Tô fazendo o almoço, o celular tá do lado. Adoro. É, gente, de propósito isso. Já fiz muito isso e faço ainda. Não quero muito ver alguma coisa. Fone de ouvido, dentro da cabeça, escutando tudo que tá acontecendo. Posso não estar vendo, mas tô escutando. Esse esmalte é em gel. É o 002 da Bela Rosa. Pode ir lá, tá? 60, tá? Aí depois a gente tira a galinha e faz a... a finalização, não vai dar de acabar. Só pra dar uma adiantada. Meus amores, vou finalizar aqui e deixar a live lá no meu feed, tá? Adoro. Adoro, adoramos. Porque eu tô curtindo muito isso. E o 002 da Bela Rosa é muito bom. É muito bom. Deixa eu mostrar de novo pras meninas com essa mão. Posiciona ela aqui assim. Agora a gente fez aquela hora. Ah, você ficou muito enjoada. Ela já é. Ela já é, adoro. Sim. Em casa, a gente conversa. Ah. Olha, gente. Tô doido. Vou finalizar aqui. Eu vou fazer uma foto pra me postar aí no feed pra vocês, tá bom? Beijinho da Vã. Tchau. Tchau.